Emílio Santos Divulgações Em todo o meu quarto sozinho Assistindo seus vídeos morri de tesão Nossa que coisa gostosa Tá maravilhosa essa raba no chão Eu saí e logo chego aí Também quero viajar nesse rabão Super fantástico, abertão mágico O bar e fica bem mais divertido Super fantástico, abertão mágico O bar e fica bem mais divertido Eu saí e logo chego aí Também quero viajar nesse rabão Tô no meu quarto sozinho Assistindo seus vídeos morri de tesão Nossa que coisa gostosa Tá maravilhosa essa raba no chão Eu saí e logo chego aí Também quero viajar nesse rabão Super fantástico, abertão mágico O bar e fica bem mais divertido Super fantástico, abertão mágico O bar e fica bem mais divertido Eu saí e logo chego aí Também quero viajar nesse rabão Olha o que eu sou Olha o swing, olha a pega Chama MC Lu, reina de pressa Chama, chama Fim, olha a pega Música Música Música